Não há nada de fragmentação! Eu vou levar isso aqui comigo. Então, quantos desses robôs DIN possui? Quer mesmo saber? Milhares. Então, vai ser uma longa noite. Vamos. Não estou vendo nenhuma munição. Ah. Tá vendo aquele moinho? É lá que a gente tem que chegar. Achei que íamos para um celeiro. E vamos. Eles ficam um do lado do outro. Boa! Munição. É a propriedade da sua família, Marcos? Não. Pertencia à família da minha falecida esposa. A mamãe adorava esse lugar. Que bom que ela não está mais aqui para ver o que aconteceu. Então, somos dois. Ah, é. Espera aí. Só pode estar de brincadeira comigo. Eu fico com isso. Entendido. Vamos. Estamos quase chegando. Será? Tinha esquecido como esse lugar é grande. Sim, é. Mas está ficando cada vez menor. Ei, ouviu isso? É isso que você ganha para trabalhar... Se divertindo, James. É isso que você ganha para trabalhar com o governo. Claro. Por quê? Você não está? É sempre um prazer ver você. Esses dois são sempre assim? Normalmente eles berram mais. Espera aí. Para onde que eu tenho que ir mesmo? Ih, ele está com a bagaça ainda. Só vem. Pessoal, o Tracker está se aproximando! Caraca, acabou a bala. Caraca, olha o tanto. Desceu o outro, né? Tem mais um. Fique quietinho. Ah, vem. Ah, não. Ah, acho que passei mais da bolinha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ué, como é que usa? Ah, não. 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 Pessoal, lá vem outra tempestade de vento. Mas já? Vá pela ravina. Desgraçada, não fechou a porta. Não há proteção entre nós e aquele celeiro, precisamos ir depressa. Minha moça. Jim nos cercou, e agora? Vamos dividir o poder de fogo deles. James, qual lado você prefere? Uh... We scared them. Kate, now, piquei com a direita. Pode deixar. Uh, sua desgraçada, fecha essa porta aí. Não dei de ideia, não queria mais esquerda não. Não dei de ideia, não desgraçada. Não dei de ideia. Uh... 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 Eu peguei um... Uh... Pessoal, pelo cheiro que eu fiz, não me engano. Um... Eu não me engano, eu não me engano. Um... 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 Vamos aí. Cabeça, acabeça. Não quero isso. Cabeça, acabeça. Cabeça. Ou não Ah tá 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 Ah 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 Merda não adiantou Ah 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 Cadê todo mundo Peraí Cadê todo mundo? Ah Vocês estão aqui Bora caramba Ajuda Tchau 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 O que é isso? Agora é meu Droga 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 De volta, não joga! De volta, não joga! Mais outra filha de mim! Vamos! 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 Espera aí! Não tinha uma... Ah aqui! Vai, o tornado está se aproximando. Certo, passem pelo portão. Temos que chegar naquele celeiro. Ah, cadê o portão? Ah, aqui. Preciso de uma mão. O tornado está aqui. Oh, meu Deus. Pula. Já era. Vai tomar no cu. Mas se você não sair imediatamente, não vão me responsabilizar pelo que vai acontecer. Me fala que ele tem um Jäger ali dentro. Ou algum veículo. Oh, uma moto. Ah, uma coisa de louco. Oh, louca. Melhor que é rancor. Sim, James. Eu percebi. Continua dirigindo. Mas que porra foi essa? A Jean já está exagerando. Chamou ela de Vulture. Segue-se, não acha? James, olha as bombas incendiárias. Rolou. Logo adiante, libera o caminho. Vai, aonde estamos indo? Vulture, rival. O sítio histórico? Não tem nada lá. Não é o que está lá. É o que está por baixo. Segura. James, cuidado. Esta volta é uma antiguidade. Caramba. Você está preocupado com a Mátrica? Foi mal aí, pô. Ei, a Vulture voltou. Cuidado, querem nos incendiar. Esperta, não cheiro de nada. A esquerda, a gente despista eles nas árvores. James, cuidado com as árvores. O que acha que estou fazendo? Cuidado. Merda. Ah, isso não é bom. Eu tenho que dirigir. Da coisa firme aí. Aqui, vamos nós. Isso não vai aguentar aterrissagem como aquela. Toda, seu modo. Eu não vou aguentar aterrissagem como aquela. Mais bombas incendiárias. Joga. Parece um inferno, isso. Cuidado. Ah, merda. Cuidado. Ah, isso. Mais ainda. Nossa, um monte de coisa. Nossa, a gente vai morrer. Tem um túnel logo em frente. Certo, acho que estamos a salvo. O túnel está desabando. Voltou ao bombardeando a montanha. Ah, só pode ser brincadeira. Já chega. Cansei dessa merda. Temos que botar aquela coisa no chão. Destruam os motores. Estava destruindo já. Cuidado. Mais incendiárias. Merda. Derruba ela agora. Beleza. Ô, louco. Não terminamos. Atire nos canhões. Vamos ao outro lado também? Vamos, pai. Derruba aquela Vulture. O núcleo do motor está exposto. Essa é a nossa chance. Cabrinhos. Droga. Droga. Não, não. O núcleo do motor está exposto. Amém. Joga! Não consigo ver na frente. Boa! A Mulder está caindo! Segurem-se! Ai, merda! Ufa, foi divertido! Muito divertido. Seguimos a pé daqui. Acha que os Swarm se enfiaram naquele forte? O quê? O Swarm. É assim que chamamos eles. Swarm, é? Tá bom. Não, eu não o acho. Temos que passar por aquele forte para chegar à mina de Osmo abandonada do outro lado. Bom, é... Por quê? Porque a CGO jogou alguns milhares de corpos de locustes lá dentro da guerra. Se seus Swarm estiverem com os groups, vamos descobrir isso lá. Agora vamos. Tá todo mundo ferrando. Marcos, esse cemitério de locustes, você esteve lá? Uma vez, há 25 anos, a mãe do James e eu descemos para a supervisionada das caixas. Ainda não sei. Essa é uma das vantagens de ser velho. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Espera. O que foi isso? Com certeza, vamos descobrir. Não parecia bem um animal. Nunca disse que sim. É bem assim que se pega a desinteria. Vamos supor que eu sobrevivo. Não, mas o quê? Acho que há algo acima de nós. Sim, eu sei. Se acalma. Ah, merda. Pessoal, tempestade de vento vindo para cá. Vamos para o forte. E aí, agora? Ah, fala sério. Tem um portão. Onde? Ah. Vamos. Continuem. O meu abrigo é logo ali. Por aqui. Caraca, chicoteada isso aí? Eu preciso de ajuda aqui. Vamos, entra. Com vocês, tudo é diversão, ah. Não, ultimamente não. Estaremos seguros aqui, até que a tempestade de vento passe. Ninguém tem alergia a pó, né? O que é aquilo? Não faço ideia. Vamos ver até onde nos leva. Ah, está brilhando. Ah, por aqui. O que é isso? Estão bem? Sim, mas eu estou coberto dessa merda. Bom, você está brilhando agora. Veja pelo lado bom. Vamos lá. O que quer que tenha saído daquela coisa veio por aqui. Mas que porra é essa? Ei, espera aí. Tem alguma coisa ali dentro. Abra isso. Não acho que seja uma boa ideia, pai. É. Eu também. Meu Deus. Caramba, isso é nojento. Os desaparecidos da Din. Acho que os encontramos. Estão nos usando pra algo. Se isso é o que acontece com as pessoas que eles levam... Ah, não, mãe. Ei, 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 calma. Vamos resgatá-la, tá bom? Precisamos achar aquela mina. Vamos. O que quer que seja, não é um locuste. Nunca vi nada parecido. Marcos Fênix está perplexo? Isso é um péssimo sinal. No telhado. Já disse. Fiquem calmos e continuem andando. Abaixem-se. Aquela coisa está nos seguindo desde que chegamos aqui. Vou dar um jeito nela. Quê? Como? Ah, tá. Bom plano. Quando ele saltar, devem atirar. Entendido? Tá bom. Que bicho é esse doido? Tem dois. Não pode. Corre. Merda! Merda! Caralho! Marcos nos ajudaria a acabar com essas coisas. Resgataria minha mãe. E agora o que a gente faz? Aquela coisa, eu não acredito. Ela, ela engoliu ele inteiro. Tá legal. Parem. Eles o levaram. Mas ele não está morto. Estão raptando pessoas. E as usando. Já sabemos que o processo leva algum tempo. Então agora, vamos atrás do meu pai. Precisamos dele. E se não conseguirmos resgatá-lo? Então, estaremos por conta própria. Aí, ferrou. Porra! Tá bom. Então, qual é o plano? Vamos pra onde o estão levando. E pra onde é? Pro mesmo lugar que ele estava nos levando. Aquele cemitério no Ocústio. Caraca, vamos só na estrela mesmo? Vamos dar o fora daqui e localizar aquele que levou o pai. Pessoal, por aqui. Acho que estão entrando cada vez mais no forte. E nós também. Caramba, mais um daqueles casulos. Ok. Segura ele. Mas o que são aquelas coisas, afinal? Rápido pra porra. É isso que é. Inimigo chegando. Eles continuam se esquivando. Pode vir, caralho. Esquerda, esquerda. Estou vendo eles. Toma isso. Quer um conselho? Não encosta mais nos casulos. Ali! Estão por toda parte. Toma aí. Não acredito nessa merda. É monstro raptando pessoas, coisas que saem de casulos. É, e eu não faço ideia do que está acontecendo. Que bom que não sou a única. Hum. Merda, 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 merda. Eu acho que sim, mas tem um monte dessa merda aqui embaixo. Dá pra subir de novo? Não, desçam aí, mas olhem só isso. Ah, qual foi? Ah, cara, você não estava de zoeira. Cuidado, hein? Temos que sair daqui. Foi o maior secão na munição. Olha o que que deu. Ué. Então, os casulos. São incubadoras. Estamos em... E eles saem. Precisamos encontrar meu pai. O quanto antes. Ótimo. Agora tem meleca de porta. Ah, acho que entrou um pouco na minha boca. Ah, e o gosto? Como será o gosto? Provavelmente é ruim, né? Porque o cheiro é horrível. Ah, mas pera, o que foi aquilo? O quê? Ali, é aquele! Vamos, atrás dele! Ah, não, mais desses malditos. Nossa. Para que estão se protegendo? Esse bicho não tem bala. Não atiram, não, ainda. É isso? Estamos seguros? É, acho que sim. Uma hora. Meu Deus. Joga. Certo. Tudo limpo.